A eurodeputada Liliana Rodrigues afirma que a falta de comunicação está a afastar os cidadãos do projeto europeu. O orçamento da União Europeia foi ontem rejeitado. Segundo a eurodeputada socialista, a mensagem não chegou aos cidadãos. Liliana Rodrigues alerta para os perigos de uma União Europeia desinformada. David Sousa. Políticos desencantados e desmotivados são, de acordo com a eurodeputada, algumas das causas que conduzem os cidadãos ao afastamento do projeto europeu. Liliana Rodrigues alerta para as consequências das falhas de comunicação. Os europeus, seja que país for, estão muito divorciados do projeto europeu. Alguns por desencante, alguns por falta de comunicação, inclusive dos políticos, em relação a esse projeto. Até porque, por outro lado, há um trabalho muito minucioso do projeto europeu. Por exemplo, dizer-lhe contem o orçamento da União Europeia não passou. Houve um novo entendimento entre o Conselho e o Parlamento Europeu, mas isto não é dito cá para fora. E as consequências disto são grandes. Naturalmente, agora vai voltar à Comissão, ao orçamento, mas a minha pergunta seria quantos cidadãos europeus tiveram conhecimento disto. Portanto, há uma falha de comunicação. Sobre o recente alerta da Comissão Europeia que coloca o orçamento do Estado em risco de incumprimentos das regras orçamentais, Liliana Rodrigues afirma que os membros não podem ser penalizados através da política de coesão. Isto leva o seu tempo para haver os acordos necessários, mas também acho que o Governo português deve ter uma palavra a dizer. E, portanto, haverá com certeza entendimento, como já houve no passado. Não é nada de novo. Não podemos penalizar os países por déficit excessivo através da política de coesão, que foi um erro tremendo e que está previsto no artigo 21 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Isso é que não pode ser. Liliana Rodrigues, deputada no Parlamento Europeu. Foram declarações à margem da apresentação da terceira edição do Inclu Europa. Trata-se de uma parceria entre o Gabinete da Eurodeputada e a Secretaria Regional da Educação. A iniciativa, de acordo com Liliana Rodrigues, pretende solidificar o projeto europeu junto dos jovens. Eu acho que, acima de tudo, o mais importante é que os jovens se sintam integrados, que consigam divulgar o projeto europeu, porque nós contamos com eles, para garantir que este projeto, a união no seu todo, não se vai desfazendo aos poucos e poucos. A nossa grande vontade é combater tudo o que tem a ver com nacionalismos, com populismos, e os jovens, melhor que ninguém, e mais do que ninguém, sabem o que é a liberdade e preservam-na. E, portanto, também, através destes projetos, o que pretendemos é que eles levem a palavra aos adultos. O interesse pelas iniciativas europeias é revelado pelo acréscimo de participações no programa Erasmus.